Alô minha mortela querida Sou portelense e eu sou com muito amor Um laço forte que não dá pra desatar Na minha vida foi um rio que passou E o meu coração se deixou levar Sou portelense e eu sou com muito amor Um laço forte que não dá pra desatar Na minha vida foi um rio que passou E o meu coração se deixou levar Amor é poesia, é energia, é inspiração Início, meio e fim, não tem idade Caminho que leva a felicidade Lição tão bonita que o rei ensinou E por toda a morte se multiplicou Maior que feitiço é pura magia A entrega da noite nos braços do dia Chorando saudades o imperador É que é um palácio em nome do amor Eu trouxe rodas pra te dar São emoções detalhes feitos pra focar Os corações, quem ama portela Hoje vem pra cantar Amor é assim, da cor do céu, da cor do mar Eu trouxe vozes pra te dar São emoções detalhes feitos pra tocar Os corações, quem ama portela Hoje vem pra cantar Amor é assim, da cor do céu, da cor do mar Qual comentando o seu? Simpsi. Ainda me lembro as cenas que o vento levou Me emocionei com a sétima arte A seleção, aquele time campeão Louco de sujos, agastando a multidão Quanta paixão, quanta alegria A gente era mais feliz e não sabia Eu sou, sou portereiro, sou com muito amor Um laço forte que não trata de zanar Na minha vida foi o rio que passou E o meu coração se deixou levar Sou portereiro e sou com muito amor Um laço forte que não trata de zanar Na minha vida foi o rio que passou E o meu coração se deixou levar Amor, amor é poesia É energia, é inspiração E nisso vem de mim, não tem idade Caminho que leva a felicidade Lissão tão bonita que o rei ensinou E com toda a corte se multiplicou Maior que feitiço, é pura magia A entrega da noite nos braços do dia Chorando saudades do imperador Perdeu um palácio enorme do amor Eu trouxe vozes pra te dar São emoções, detalhes feitos pra tocar Os corações de quem ama a portela Hoje vem pra cantar O amor é cita, pôr do céu, dá todo o mar Eu trouxe vozes pra te dar São emoções, detalhes feitos pra tocar Os corações de quem ama a portela Hoje vem pra cantar O amor é cita, pôr do céu, dá todo o mar Histórias, histórias pra contar Lições de liberdade Ó pátria, mãe gentil Riquezas meu Vamos amar a natureza de verdade Fortalecer pra não perder Os laços de amor à família E desfrutar com sabedoria A evolução da nova tecnologia Ainda me lembro as cenas que o vento levou Me emocionei com a sétima arte A seleção, aquele time campeão Loco de sujos arrastando a multidão Quanta paixão, quanta alegria A gente era mais feliz e não sabia Eu sou, sou poderense, eu sou Com muito amor Um laço forte que não dá pra desatar Na minha vida foi um rio que passou E o meu coração se deixou levar Eu sou poderense Sou poderense, eu sou Com muito amor Um laço forte que não dá pra desatar Na minha vida foi um rio que passou E o meu coração se deixou levar Amor é poesia É energia, é inspiração Início, meio e fim Não tem idade Caminho que leva A felicidade A felicidade A felicidade Amor é poesia 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 Obrigado.